O que se passa vai sair no rádio Passou pra tudo na televisão A mídia quer prejudicar os irmãos Entre percos e viela, conhece a sua lei Nunca dão mancada, trapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Tá bombando Eu quero ser feliz também Imaginando a quebra de novo A tenera acolala dos novo Evoquio Mercedes-Benz Tsch oh, varaje Kom Danço na praia Inclusive daqui pro baile Na tensão do fode, 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 fode Vem, fode, fode, fode Vem, fode, 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 fode Vem, fode, 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 fode Fa, 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 fa Morro do tempero de invate Nós com os alemão vamos se divertir Porque eu não entendeu, vou dizer como é que é Aqui não tem tempo Hoje eu vou comer essa piranha Lá da terra Noite do conflito eu só Vou ensinar a terra Hoje eu vou comer essa piranha Lá da terra Noite do conflito eu só Vou ensinar a terra Hoje eu vou comer essa piranha Lá favela Te amarrar no olho e fãs Hoje eu vou comer essa piranha Lá da terra Noite do conflito eu só Vou ensinar a terra Hoje eu vou comer essa piranha Lá favela Te amarrar no olho e fãs E curtir o baile de fã